Bom, hoje é domingo aqui no Navegarengongel, o tempo deu uma virada, o tempo está ruim, então a gente não tem condição de fazer nenhuma atividade externa. E aí o pessoal acaba procurando alguma coisa para fazer, e muita gente tem uma preocupação especial e que não pode deixar de ter, que é com a forma, com o físico. Essa daqui é a academia do Navegarengongel, os oficiais estão aqui botando a malhação em dia, porque afinal de contas são muitos meses fora de casa e é importante manter o físico, não é mesmo comandante Maia? Fala pra gente, muito tempo fora de casa tem que manter uma forma. Sim, sim, uma forma que a gente no navio tem até para extravasar, para manter a saúde, é aproveitar os tempos vivos para fazer uma atividade física, não só para a saúde física, mas também para a saúde mental, para que dê sempre uma disposição a mais para enfrentar a rotina do dia a dia. A academia é estruturada aqui, ela tem aí o material que precisa. Gente, é o suficiente para manter o corpo em forma, apesar do bom rancho da vida, da boa alimentação, é uma forma de compensar o que a gente acaba comendo a mais. É isso aí, eu não sei se eu tenho essa disposição, mas o pessoal aqui está animado. É isso aí, eu não sei se vocês vão ter que ser, eu não sei se eu tenho essa disposição, não sei se eu tenho essa disposição, mas o pessoal tem que ir para mim... O que é isso?